Olá a todos! Começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o Mundo em Minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um aluno do Instituto Federal do Paraná, que se intitula um nazista alemão reencarnado. Segundo a corporação, o estudante divulgava mensagens com ataques aos judeus nas redes sociais, veiculava ideias nazistas de supremacia branca e imagens da suástica. Ele também é investigado pela prática de crimes de incitação ao racismo. De acordo com a investigação, o jovem também enaltecia vídeos e imagens dos massacres ocorridos nas cidades de Suzano, no interior de São Paulo, em 2019, e Colômbia, nos Estados Unidos, em 1999. A polícia apreendeu dispositivos eletrônicos e ouviu o estudante na delegacia de Paranaguá. Se comprovada a prática do crime, ele será indiciado e poderá sofrer pena de até cinco anos de reclusão e multa. Uma das maiores estrelas do tênis da China, Peng Shuai, está desaparecida. Ela não é vista desde que acusou um dos mais importantes políticos do Partido Comunista Chinês entre 2013 e 2018. O ex-vice-premier, Shang Gaoli, de forçá-la a manter relações sexuais. A preocupação aumentou após a imprensa estatal chinesa divulgar um e-mail atribuindo à artemista em que ela negava as próprias acusações contra Gaoli. Um trecho da mensagem dizia que a atleta não estava sumida nem insegura, que só estava descansando em casa e que estaria tudo bem. O texto foi enviado ao chefe da Associação de Tênis Feminino da China, Stephen Simon, que expressou dúvidas sobre o seu conteúdo. A atemista fez o relato em sua conta oficial na rede social Able, um Twitter chinês, e foi censurada. O próprio Twitter e outras redes sociais, como o Facebook e o Instagram, são bloqueados na China. A atemista e o desaparecimento de informações que desagradam ao governo é recorrente no país. A publicação da atemista foi excluída cerca de meia hora após ter sido feita, assim como todas as referências ao caso. Desde então, PENC não foi mais vista, nem fez qualquer outra publicação ou declaração pública, preocupando a comunidade global do tênis. O Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou a descoberta de mais uma espécie, a nova espécie de dinossauro brasileira, a Bertassauro leopudini. Segundo os especialistas, esse foi o fóssil mais completo de um dinossauro do período Cretáceo já encontrado por aqui. A espécie viveu no país em um período estimado entre 70 e 80 milhões de anos atrás. O réptil possui feições únicas em seu crânio, o que fazem desta descoberta uma das principais realizadas no campo da paleontologia no Brasil nos últimos anos. A espécie foi encontrada em um trecho rural do município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. O local onde ele foi encontrado é conhecido como Cemitério dos Pterossauros. Especialistas argumentam que a descoberta é com uma possibilidade de entender como era a interação entre espécies de dinossauro no período Cretáceo no Brasil. E olha só essa história. As equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal foram acionadas para encontrar uma menina de 4 anos de idade que supostamente estava desaparecida. Depois de 40 minutos procurando, os oficiais a encontraram, gente, dormindo embaixo dos travesseiros da cama dos pais. Isso mesmo. De acordo com a polícia, a mãe ligou desesperada, informando que a filha estava brincando de esconde-esconde com a irmã mais velha e desapareceu. O portão da residência, que fica no norte do Mato Grosso, estava aberto, o que apavorou ainda mais os pais das meninas, né, claro. A suspeita, segundo o sargento Marcelo, é que a menina usou os travesseiros para se esconder da irmã e acabou dormindo. O sargento disse que pediu apoio por conta da denúncia e do desespero da mãe, que não passou de um mal-entendido. Agora a criança está bem, permaneceu em casa com os pais e vai seguir brincando com a irmã, claro, né. Que bom que tudo deu certo, né, gente. Ficamos por aqui, acompanhe o Boletim agora, ao longo do dia, com atualizações. Até mais.